Oh, meu querido Dromol, eu não sei nem há quantos anos você já mora no meu coração. Espero estar aqui ainda para te cumprimentar pelos teus 100 anos, que serão sempre muito bem-vindos e sempre nessa categoria que você tem, sempre trabalhando, sempre dando shows. The show must go on!